Ah, pode passar, não devemos não, pode ir. Não, não pode passar, não devemos não. Eita, olha o temporal, galera. Eita, chuva arada. Olha, gente, boa tarde, gente, olha. Chuva arada aqui, olha. Saló, Pernambuco, Brasil. É água demais, gente. Olha lá, dá para vocês aqui, olha. Eita. Olha. A água é na calçada aqui, no meu pé, olha. Diz o joinha aí, galera. Olha lá. O povo não está calçado. Vou pegar uma cantena ali, olha lá. Olha aí, galera, como é que está aqui, olha. Eita, é muita água, olha. Vamos lá. Ah, é muita água, viu? Veio do lado contrário. Já chegou aqui na calçada. Olha lá. Ah, já é bom, é. Chuva linda, não é? É muita água, viu? Vem o vento para depois vir a chuva, Domingo. Olha lá. Olha o riacho. Olha. Olha o riacho, minha gente. Subindo na calçada. É água, viu, Domingo? Bom, então, a gente está aqui no baile, né? Não, não é possível. Olha lá, minha gente. Mas ali eu acho que tem alguma obstrução, viu? Quer ver o que é? Olha, tem alguma coisa ali, minha gente, olha. Está vendo que tem alguma coisa ali que está obstruindo a água? Não é o quebra-mola. Eu acho que é um saco de lixo, quer dizer? Vou lá olhar, olha. Olha, minha gente. Como é que está aqui, olha. Olha o centro da cidade, como é que está, olha. Olha o barulho das cachoeiras. Olha lá. A farmácia aqui em casa. Olha. Olha, já está escuro, né, gente? Olha aqui, ó. Ficou uma arinha de serviço aqui, ó. A quilombinha de serviço aqui, ó. Olha. Olha onde fica o passarinho aqui, ó. Entrou água. Está inundada. Chovendo ainda Muita água Ó Vixe, olha lá Eita Olha a garganta E o rio descendo Olha lá Tá começando agora Olha lá Vixe Olha lá É muita água, né? Pode passar Vai pra onde? Pra lá Ah, pode passar Não devemos não Pode ir Olha lá Não, não pode passar Não devemos não Olha lá Eu vou pôr o pé devagarzinho Não pisa de vez não, tá? Não pisa de vez não Que Isso Põe o pé bem devagarzinho Isso aí sim Ele não faz medo não Olha Meu Deus do céu Olha como é que tá fio agora Tão voadona, hein? Agora a chuva já passou Passou a chuva agora Tá que beleza Passou a chuva Passou a chuva As águas pararam de jorrar Olha lá As águas pararam de jorrar Eu já limpei a minha calçada Olha lá Mais ou menos, né? Vou esperar Se não chover mais Eu jogo mais água Se não Fico com água da chuva Olha Que coisa não Olha lá Passou a chuva Olha aí, galera São mais ou menos Seis horas Seis e meia Por aí Seis horas, ó A chuva passou Mas Tá vendo como tá o tempo? Tá abafado Tá calor Ó Mas parece que vai cair mais água Viu? Olha lá Ó Olha como é que tá Olha lá Ó Bem abafado Parece que vai chover mais Olha lá Como é que tá pra lá Bem cercando a chuva Vai cair mais água Meu agreste é tão bonito Quando a chuva cai no chão O barulho da cascada Ecoa lá no botão Os campos ficam floridos Jogo a semente no chão Vou esperar a colheita Do milho e do feijão Mas quando amanhece o dia Aqui no meu pé de serra Tanto galo no culeiro Tá no campo O lugar do pé Aqui eu vivo feliz Morando no meu nordeste Sou o rei da natureza Sou o matuto do agreste Sou o matuto E tenho orgulho de ser Ainda não me deixe Eu vou ficar com você 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 Obrigado.